Eu vi esta tag no canal do Vasco, o Crepe e Santos, e achei que era interessante responder. Primeira pergunta, qual é o nome do teu canal e como surgiu esse nome? O nome do meu canal é a Outramafalda, e este nome surgiu porque já é um nome artístico, digamos assim. E o porquê de Outramafalda? Porque existe a Mafaldinha do Kino, que é uma personagem de banda desenhada. Eu não sou essa, eu sou a Outramafalda. É essa a razão deste nome. Segunda pergunta, há quanto tempo você tem o seu canal? O meu canal vai fazer um ano, 3 de setembro. Eu já tinha o canal, eu já tinha 2 ou 3 vídeos que tinha publicado anteriormente, mas, e se vocês forem ver as estatísticas do YouTube, ele diz-vos que eu tenho canal desde 2009, mas não é bem assim. O canal oficialmente como canal de Booktube, ou como canal ativo, começou a 3 de setembro de 2016. Como tudo começou, ou porquê que você decidiu criar um canal? Eu já acompanhava vários canais do Booktube, inicialmente o Booktube estrangeiro, depois comecei a descobrir algum pessoal português, comecei a achar piada, eu já estava numa fase em que estava a sentir que já lia bastante, e o bichinho estava a começar a ficar lá, achei que era interessante de experimentar e de fazer parte da comunidade, entretanto eu já comentava também vários canais e, não sei, achei que podia ser interessante passar para o outro lado da câmera e começar também a gravar alguma coisa. não o comecei logo, deixei a ideia amadurecer há algum tempo, até porque na altura não estava com tempo para me dedicar a isto, e eu sabia que quando começasse a dedicar, iria querer dedicar-me bastante tempo, e estava com receio também de não conseguir editar, porque já não editava coisas há muito tempo, portanto houve ali um tempo em que eu leio tempo para... antes de começar, e depois de começar nunca mais parei, pelo menos até agora, excepto quando há ali algumas semanas em que não tenho tempo para gravar, nunca mais parei. 4. O que mudou no teu dia-a-dia depois de criar o canal? 5. Não houve grandes mudanças, eu já vi há algum tempo durante a minha semana de trabalho que eu dedicava, por exemplo, ao meu blog, netsforpaper.blogspot.pt, já agora, normalmente esqueço-me de falar do blog, mas se gostarem de ilustrações, é um do... tenho lá várias coisas, ilustrações, behind the scenes de coisas que eu faço, da minha vida profissional, e também tenho alguns postos mais pessoais sobre a minha vida criativa. Agora que já fiz o plug, vou responder à pergunta. Não, aquilo que mudou foi que algum do tempo que eu dedicava ao blog, passei a dedicar ao canal. Há alturas em que dedico mais tempo ao canal que outras. No entanto, eu já consegui descobrir qual é o meu ritmo. Prefiro gravar vários vídeos de uma vez e depois publicar. Normalmente, tenho dois vídeos por semana e, atualmente, tento gravar várias semanas, assim, com várias semanas de antecedência, simplesmente porque é mais fácil para mim. É mais fácil fazer dessa maneira. Portanto, de vez em quando, tiro uma tarde para gravar e depois vou editando os vídeos. 5. Em qual momento de dia você se dedica mais ao seu canal? Gravar, de momento, é mais à tarde? Ou, em alguns em que eu estou, assim, mesmo, parece que não sei comunicar, não sei fazer nada, é porque são mesmo de manhã e eu acabei de acordar? Mas, por norma, é à tarde. A parte de gravar, editar é mais ao final do dia ou mesmo à noite? Pergunta número 6. Quando criou o seu canal, recebeu mais apoio ou críticas? Eu penso que, no geral, tenho recebido sempre, foi bem recebida, de braços abertos. Não tenho sentido que tenha recebido muitas críticas. De vez em quando, tenho ali um dislike de estimação, que é de alguém que é subscrito no canal, mas, de resto, não tenho, assim, recebido críticas. Houve uma altura em que as pessoas dizem Ah, o teu som dos teus vídeos não está muito bom, a imagem dos teus vídeos podia ser melhor. E eu tenho tentado fazer algumas melhorias, mas há coisas que são impossíveis de melhorar, melhorar, assim, de um dia para o outro. No entanto, de resto, não sinto que hajam... Não sinto que tenha recebido, assim, críticas negativas e que me deixassem em baixo. As críticas que tenho recebido têm sido construtivas ou a chamar-me a atenção a coisas que eu posso ter mais atenção. E, por isso mesmo, não acho que tenha sido, assim, nada de mal. Sétimo. Qual é o conteúdo do seu canal? O meu canal... Eu, inicialmente, queria que ele fosse... Que tivesse designos e que fosse sobre livros também. Ele tem sido mais apenas só sobre livros ou conteúdo mais relacionado ao booktube. Portanto, reviews, book hauls, vídeos de wrap-ups, leituras e coisas desse género. A parte de ilustração tem ficado um pouco de lado. Primeiro, por dificuldades técnicas. A máquina que eu tinha não era a melhor para gravar. E depois, porque tem sido um ano que, criativamente, não tem sido muito produtivo e daí também não ter estado com o mindset para fazer desenhos que sejam livres. Mas é algo que eu quero retomar e ainda não sei se vou manter neste canal ou se vou criar outro canal apenas para isso. Porque, neste momento, sinto que este canal é muito booktube e não sei se faz sentido ter outro ou não. É algo que gostou de pensar. Se tiverem uma opinião, deixem-me nos comentários. Gostava de saber a vossa opinião, até porque são vocês que veem o canal. E se faz sentido ter essa parte também aqui ou se não é algo que vos interessa e se faz sentido eu ter outro canal com outro público. Oito, qual o editor que você usa? Eu uso o Primer. Nove, como é que você prepara para gravar? Monte o tripé, mete a câmera no tripé. Neste momento, estou a começar a gravar o som dos vídeos com o telemóvel. Portanto, muitas vezes tenho o telemóvel na mão até descobrir uma outra maneira de ter o som portanto, de ter o gravador perto de mim mas sem estar com ela na mão. Ainda não descobri como é fazer isso, mas hei de lá a chegar. Se for uma tech como esta tenho as perguntas no computador perto de mim num sítio onde eu consigo ler, mais ou menos. Idealmente estava à minha altura de vista mas não está, portanto, de vez em quando eu olho para o lado. Mas tirando isso, não é muito mais. Vestir uma camisola quando ando de pijama por casa ou usar de camisola para parecer que não estou a gravar muitos vídeos no mesmo dia. Agora já fica a saber. E pouco mais. Dez, na hora de gravar você fica muito nervosa? Não, nem por isso. Não é algo que me deixe nervosa excepto quando é opiniões e não é na altura de gravar que eu fico nervosa. É na altura de publicação porque não sei como é que as pessoas vão reagir e eu não quero ofender ninguém. Mas é preciso ultrapassar isso. I'm dealing with it. Décima primeira, como você lida com comentários negativos? Eu não sinto que tenha tido comentários negativos, portanto, não posso dizer como é que vou lidar com eles porque ainda não sei como é que vou lidar com eles. Já com o spam? É que me irrita. Mas isso já é outra coisa. Décima segunda, quando termina de gravar você fica sempre satisfeita com o resultado? Nem sempre, mas não sou profissionista e às vezes prefiro não voltar a gravar e go with the flow e está feito, está feito. Se calhar não é o melhor mindset sempre, mas isto é um hobby, por isso não me preocupa. Décima terceira pergunta, você já pensou em desistir do seu canal? Não. Ele tem quase um ano. Acho que ainda não tive tempo para pensar em desistir. Décima quarta pergunta, você bebe muita água quando está a gravar? Não. Nem por isso. Não. Nem antes, nem durante, nem depois. Eu bebo mais ou menos um outro meio de água por dia. Mais ou menos. Mas não é por estar a gravar que sinto que preciso de água. Às vezes no final sinto que já estive a falar tempo mais e que preciso um pouco de água, mas tirando isso não paro de gravar para beber água. Até porque a minha câmera só grava 10 minutos de cada vez e por isso mesmo não há tempo para parar e beber água. É gravar, 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 gravar e depois, nos intervalos, se me apetecer beber água, bebo. Décima quinta pergunta e a última. Deixo alguns conselhos para quem está a começar. Não tenham medo de pegar uma câmera e filmar. Vocês vão ver que quanto mais fazem, mais simples se torna. E no início não se preocupem com grandes edições. Não se preocupem se tem uma máquina toda XPTO ou não. Se o som é dos melhores ou não. Isso é algo que vocês têm que... É algo que vocês podem ir melhorando ao longo do tempo. E não é assim, não é uma grande máquina que faz o conteúdo do vosso canal. São vocês. É aquilo que vocês querem fazer é que conta. E por isso não... Comecem, experimentem. Mesmo que os primeiros vídeos não vão logo para o ar. Tenham ali um tempo em que vocês analisam o que estão a fazer. Mas acho que... Chuta para a frente e experimentem. Foram estas as minhas respostas. Mas eu... Este tag só vi ainda a resposta da Dora. Por isso mesmo vou tagar algumas pessoas. Se, entretanto, já tiver nem feito... Paciência. Vou tagar a Cristina do canal Books and Beers. Vou tagar a Rita do canal The Book Mart. E vou tagar a Ritinha do canal Palavras Armadas. Outras pessoas que estejam a ver este vídeo e que ainda não tenham feito esta tag... Considerem-se também tagadas. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.